Música Na última terça-feira, um dia antes do início oficial do CBP 2016, as equipes de montagem faziam os últimos ajustes. Música Os carpetes foram instalados e a montagem dos auditórios finalizada. Música Essa equipe preparava os kits que foram entregues aos congressistas. Música Em sua 34ª edição, o CBP Gold, que comemora o Jubileu de Ouro da Associação Brasileira de Psiquiatria, está com programação especial. Foram convidados mais de 50 psiquiatras com índice H acima de 50. Todas as conferências do CBP contarão com tradução simultânea. Confira no nosso site a lista completa de conferências do CBP Gold e participe do maior CBP da história. Música 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 Música